Olá, eu sou o professor Edson Gomes, assiste esse vídeo até o final que eu vou te apresentar Carolina Maria de Jesus. Antes, vou pedir para você curtir e se inscrever no canal. Ah, não esquece, ativa o sininho para receber aviso de novos vídeos. Roda a vinheta! Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes escritoras brasileiras, traz em sua obra uma forte carga de denúncia social e relato de luta pela sobrevivência. Veja este poema. Não digam que eu fui rebotalho, que vivi a margem da vida. Digam que eu procurava o trabalho, mas fui sempre preterida. Diga ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma leitura. Publicada no livro Quarto do Despejo, de 1960. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914. Numa cidade de Minas Gerais chamada Sacramento. Foi para São Paulo, depois ela volta para São Paulo, volta para Sacramento, para a cidade dela com os pais. E depois, em 1948, ela vai para São Paulo, onde fica até 1961, residindo na favela Canibé, lá em São Paulo. E depois, a cidade de Minas Gerais chamada de Minas Gerais chamada de Minas Gerais. Essa vida de ida e de volta, sem um lugar específico a ver, sem uma condição de vida adequada. É, ao mesmo tempo, digamos assim, a augúria de Carolina Maria de Jesus. E também, digamos assim, a base de sustentação que vai lhes fazer uma mulher forte e guerreira para toda a sua vida. É importante a gente lembrar que Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra, de família humilde, muito pobre, moradora das periferias da favela. E isso faz com que Carolina Maria de Jesus represente essa enorme massa de homens e mulheres que vive nas periferias da cidade e que vivem do subemprego como forma de sua sobrevivência. Carolina Maria de Jesus fez dos livros, revistas e jornais encontrados nas ruas, nos bichões da cidade, a sua principal fonte de leitura. Embora eu tenha publicado alguns poemas na revista O Cruzeiro, uma revista muito famosa, na década de 60, 70, começo da década de 80, a virada em sua vida aconteceu em 1958, quando ela conheceu o jornalista Adáudio Tantas, que se interessou para ver a sua história após ler o seu diário e daí começou a fomentar a carreira de Carolina Maria de Jesus. E assim surgiu uma parceria que daria origem ao seu primeiro livro, que é o quarto sucesso literário no Brasil e no exterior. Nos anos seguintes, Carolina Maria de Jesus lançou outros livros, como Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, em 1961, Pedaços da Fome, de 1963, Provérbio, também de 1963. Após a sua morte, foram publicados o Diário de Betita. Betita era o nome, o condinome de Carolina Maria de Jesus, é o apellido de Carolina Maria de Jesus. E o Diário de Betita foi publicado em 1977, foi publicado em 1996, bem mais adiante. A Antologia Pessoal, além de álbum musical, com música de composição, da própria Carolina Maria de Jesus, é um álbum musical de 1961. Carolina Maria de Jesus nos deixou no dia 13 de fevereiro de 1977, aos 62 anos, e naquele momento, esquecida pelo público. A fama que veio com a publicação dos livros, com as noites de autógrafo, etc., o reconhecimento internacional, durou pouco, durou muito pouco, porque a gente sabe que essa fama, ela foi uma fama instantânea, né? Uma fama muito instantânea. Carolina Maria de Jesus participou do documentário, titulado A Favela, A Vida na Pobreza, de 1971, que relatava a sua vida. O filme tem uma situação engraçada, né? E triste ao mesmo tempo, que o filme, ele é rodado na Alemanha, ele se passa, né? Foi exibido na Alemanha, porque no Brasil, ele foi censurado pela ditadura militar. Então, assim, o Brasil não deu pra rodar o filme, porque pra exibir o filme, porque a ditadura considerou o filme ofensivo. Ofensivo porque mostrava a realidade de uma pessoa que vinha da periferia, que vinha da favela, e que tinha ganhado fama internacional, sem a ajuda nenhuma do governo. Carolina Maria de Jesus, ela tem uma importância fundamental para a luta das mulheres, a luta de negros e negras, a luta das pessoas que vivem na periferia, né? Ela é uma protagonista do movimento de negros e negras, né? Que aviva o nome Carolina de Jesus e sua importância literária para a história da literatura brasileira. Os anos se passaram e agora, no dia 25 de fevereiro de 2021, Carolina Maria de Jesus recebeu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o título de doutora Noris Causa, né? O título concedido pela UFRJ, que reconhece a importância de Carolina Maria de Jesus, né? Que inspirou escritores negras e, entre essas escritoras, a gente traz aqui a Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, entre outras. De passagem para São Paulo, não pude deixar de visitar o Museu Afro-Brasileiro, onde Carolina Maria de Jesus endossa a galeria das personagens negras. Ela foi um exemplo de luta, resistência e nos orgulhos, negros e negras, né? E orgulha o Brasil, sobretudo no campo da Carolina Maria. A Conceição Evaristo, entre outras. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.